No começo da eleição eu sempre fui, eu sempre gostei do Mello, eu tinha uma esperança no Mello. Só que daí é o seguinte, depois que eu descobri que ele estava junto com o Bolsonaro, e eu creio que o Bolsonaro é uma pessoa sem responsabilidade com o país, daí eu resolvi trocar de candidato. Não acredito em ninguém que apoia o presidente Bolsonaro, por isso que eu resolvi votar para a Manuela. A Manuela, eu comecei a pesquisar um pouco da vida dela, o que mais me chamou a atenção da Manuela, por ela ser uma mulher, ser mãe, e eu tenho uma imagem que me chama muita atenção da Manuela quando ela fez campanha amamentando a filhinha dela. Aquilo ali me emocionou, quando eu vi aquilo ali, eu me emocionei. E ela é uma pessoa mais real, mais preparada, eu acho. Como mulher, como mãe, então eu acho que ela, como uma mulher, ela vai saber mais administrar. Porque todo mundo fala que as mulheres fazem muita coisa ao mesmo tempo. Então ela vai cuidar das pessoas, vai cuidar dos animais, vai cuidar das praças, vai cuidar do povo porto-alegrense e vai cuidar da filhinha dela. Eu vi que ela é a madrasta de um jovem, eu para mim ela não é a madrasta, eu acredito que ela seja uma boa dastra, porque má não pode.